Esse é o Endeavor, pai do Shoto Todoroki, o herói número 1 atualmente, se é que eu posso chamar ele assim. E já faz um tempo que eu tenho ele, sim, ele faz parte dos meus personagens secretos. Então hoje nós finalmente iremos testá-lo e ver o seu verdadeiro poder, ver se Endeavor é mais forte do que o All Might. Vamos ver se ele tem o que precisa dentro dele e se dentro dele existe o fogo, aquele que... Enfim, mano, deixa eu ver o que a gente precisa pra upar ele. Vixe, aí é meio rajada, tipo, não é tão difícil, mas a gente vai precisar aí de mãos. Isso aqui tudo a gente pega, é... A gente pega tudo no modo Legendary de Hero City. De qualquer maneira, ele precisa de 7.500 kills, que eu já peguei, eu tenho até 10.000. Eu coloquei ele no Infinity, então, tipo assim, nem vi o que ele fez, nem vi como é que ele funciona, nem vi o dano que ele dá. E agora a gente vai testar e ver se ele pode fazer parte do nosso time. Então vamos lá, né? Já vamos ativar os efeitos aqui pra ver o que tão magnetoso pode ser aqui o nosso querido Endeavor. Já vou colocar aqui e... Uou! Ok, legal, legal. Já vamos dar... Nossa, ele basicamente não faz nada. Ele não dá muito dano. Então já vou colocar umas Namizuá aqui já pra dar aquela ajudada, né? Até porque senão os personagens vão passar e não é isso que a gente quer. Meu Deus do céu, tá? Endeavor, Endeavor. A gente também tem que lembrar que ele não tá upado, tá level 6, mas ele tá aqui, ó. Trabalhando, fazendo como o papel dele de herói, né? Com... ó. É... Ah, ele joga tipo uma espécie de uma lança. Cara, eu não lembro desse ataque quando eu assisti o anime, não sei se eu tô ficando louco. Mas a gente colocou ele aí, tem alguns upgrades pra dar, mas primeiro a gente precisa... Forrar o banco, se é que eu posso dizer assim. Agora, com o banco já formado, onde eu tô conseguindo ganhar um dinheirinho, já tem umas tropas ali pra gente poder segurar. Já posso ver o poder magnífico do Endeavor. Então a gente 3 mil aqui da Upgrade, 4.500. Agora a gente vai ganhar a Cortina do... Que isso, Endeavor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que é o seu ataque. Ah, é tipo um lança-chamas. Muito doido. Pera aí, deixa eu ver como é que fica o ataque dele. O ataque dele fica em cone. 9.9 de SPA. 23.3 de range, 3.368 de dano. Ele dá... O elemento dele, né? É magia e fogo. Então, né? A gente tem os dois elementos aí no nosso querido. 7.500, próximo upgrade. 9.000, 12.500 e acabou. Nossa. Eu tenho que ser honesto que eu esperava mais, tá? Esperava mais. Deixa eu ver. 44.000 é o suficiente pra gente colocar um Endeavor e o Pile inteiro? É o suficiente. Ainda sobrou 4.000. Então, ele deve ser uns 39 e pouquinho ou 40 aí, exatamente. Dá pra gente colocar quantos Endeavor? É. Dá pra gente colocar apenas 3, tá certo? Ele ainda está como meta, meta terrestre, né? Aqui na tier list da Wiki. Ele tem uma característica aí, eu acho que deve ser interessante, né? Pra citar assim. No level 1, o máximo de dano, vamos ver quanto é que ele dá. 16.500 de dano. O meu está dando... Pera, não. Isso aqui... Ah, tá, tá. Estou vendo, estou vendo... Estou vendo... Estou vendo o Endeavor errado, né? Isso. Estou... Ó, ainda bem. Ufa. Pera. Só tenho que achar o Endeavor certo aqui. Isso, isso, isso. Tá. Ele é pra dar 7.000 de dano. O meu está dando 7.800, isso porque eu pego um level. Ele dá 6 tiques de flame, ou seja, dá mais 3.500 de dano. Ali, totalizando seus 10.500. 27 de range. O meu está dando 26, então o meu está meio ruim. SPI de 10, o meu está 9.9. Então, aí dá um dano interessante. O total dele pra colocar ele por completo é 44.500, a gente consegue colocar 3 e o máximo de upgrade são 6. No level 100, sem estar evoluído, ele daria 64.428 de dano, aonde ele teria o fogo dando 32.000, totalizando aí, arredondando 100.000 de dano, sendo que o fogo dá 6 hits, tá certo? Então, basicamente, essa é a mágica do Endeavor, esse é o poder dele, né? Onde, assim, a gente mais ou menos entende como funciona o nosso querido e digníssimo Endeavor, né, mano? A gente sabe aí que a individualidade dele é a individualidade do fogo, aonde ele consegue sortar fogo, né, mano? É defamia. É defamia, defamia que o bicho consegue sortar fogo. Brincando. Mas, assim, muito interessante aí. É um personagem que eu gosto bastante, isso daí é um fato. Cara, eu vim cheio de Jussopp aqui. Sei que, né? O Endeavor, ele ainda tá muito fraco, é óbvio que a gente tem que testar melhor. Ele cria a questão do cone, eu não sei como é que funciona, caso a gente evoluísse ele, provavelmente o dano dele seria bem mais interessante. Eu não sei se do meu time ele seria a melhor opção pra deixar, tipo, dano de deterioração, vamos chamar assim, né? Os personagens que, basicamente, vão tirando a vida devagarinho, porque a ideia do Endeavor é isso, né? Ele tacar o fogo, deixar o personagem queimando ali e blau, tá ligado? Então, não sei se ele seria a melhor opção, ele não tem um range tão grande, mas não dá pra gente já ter uma conclusão 100% aqui e já falar, mano, bater o martelo e falar é ele, porque o Endeavor, como vocês podem ver, ele não tá upado. Então, pra gente poder upar ele, ele não precisa de um item específico, mas precisa daqueles itens que vai ser um pouquinho complicado. O mais chato, na real, de upar qualquer personagem é que todos eles demandam estrelas. Todos eles a gente precisa pegar estrelas, tipo, e o que mais me complica é que eu não tenho muita estrela roxa, que é a primeira estrela, né? Tipo, cada personagem vai 12, mano, dá uma segurada aí, cara. Eu não tenho estrela infinita pra upar todo mundo, não, mano. Não é assim que a banda toca, tá ligado? Não é assim que o bambolê vai, não. Bom, de qualquer maneira aí, a gente conseguiu, pelo menos, entender como ele funciona. Não sei se ele vai ser uma opção que a gente vai evoluir por enquanto, né? Acho que eu tenho outras prioridades, mas, assim, foi bom testar ele, foi bom que eu já peguei as skills, então, caso eu queira upar, eu consigo upar. Só não sei se eu devo ou não upar ele. Eu queria até aproveitar e pedir um pouco da opinião de vocês, né? Se eu devo ou não. Aqui não tem nem como a gente contar que dá dano, porque eu peguei, tipo... Vocês podem ver que ele tá dando dano no boss ali, mas, tipo, não tá tirando nada. E a gente não pode levar isso em consideração, porque, basicamente, eu peguei um infinite que é, tipo, maior do que o level dele. Ou seja, é um infinite aí um pouquinho complicado. Cara, o que que é isso? Ah, tá. Achei que a gente tava no chapéu de javali. Mas isso aqui é... É Clover. Não tem nada a ver. Bom, de qualquer maneira aí, eu ainda não sei, como eu disse, exatamente, se eu vou ou não upar ele, vou, tipo assim, vou dar mais umas testadas, vou pensar, até porque se eu não tiver outras prioridades, tem outros personagens que eu quero upar, e essas estrelas aí vão fazer um pouco de falta, mano. Se tivesse um método de conseguir estrelas muito rápido, mas o problema tem os desafios lá, a cada meia hora, é complicado, é complicado, são coisas da vida. Bom, mas é isso. Esse é mais um dos míticos secretos que eu tenho que revelar pra vocês. Tem mais alguns, mas isso fica pra um outro dia.